E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Gabriel Tec, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é o vídeo pra gente tá fazendo análise do iPhone 7 Plus. Olha só o que veio aqui parar no canal, né, o iPhone 7 Plus. Eu testei ele por alguns dias, não testei assim bem detalhadamente por muitos dias, mas eu posso tá afirmando, posso tá fazendo análise pra vocês, que vocês estão assistindo agora, certo? Falando dos pontos que eu gostei nele, que não gostei nele, beleza? A maioria é só elogio, porque o iPhone 7 Plus é bem da hora mesmo, beleza? Então segue a análise, já deixe seu like, inscreve no canal. E o que a gente tá testando aqui é o ouro rosê, olha só. E vamos parar de enrolar e vamos pra análise do iPhone 7 Plus. Bem, pessoal, começando no design do aparelho. O aparelho tem um design bem bonito mesmo, construído de alumínio na sua parte traseira, com algumas linhas de plástico para sair o sinal. Sua câmera é um pouco saltada, mas nada que seja tão exuberante. Bem, o aparelho tem uma ótima pegada, é um pouco pesadinho pelo seu tamanho, e ele não escorrega tão fácil, ele se segura bem em sua mão. O aparelho é bem bonito e tem uma ótima pegada. O botão ainda é integrado com o corpo. Ele é um botão, mas ele não é mais clicável, ele é sensível ao toque. Isso corrige alguns erros que tinham no iPhone anteriores que os botões quebravam e etc. Bem, agora sua tela, grande de 5.5 polegadas, tem uma resolução de 1080x1920 pixels, com 401 ppi de densidade, e tem a tecnologia Retina, com tecnologia IPS LCD. E é uma tela que tem uma proteção scratch-resistente de glass. E ela é contra oleosidade e impressão digital em sua tela. Ela consegue exibir ótimas cores, com ótimo contraste e nitidez. Ela é ótima, o seu tamanho é ótimo para assistir filmes e jogar nessa sua tela. Bom, ela se sai bem também em ambientes bem iluminados, conseguindo exibir tudo em sua tela, todo o conteúdo. Me agradou bastante esse tipo de tela, mas para você que não gosta muito de tela grande, é melhor você ir de iPhone 7 mesmo. Ele ainda vem integrado com o 3D Touch, que já vem desde o iPhone 6S, que se você pressionar algum app, ele exibe alguns atalhos. Em primeira vez, você vai achar isso inútil, mas quando você se acostumar, você verá que isso vai te ajudar bastante. O aparelho na versão 7, o iPhone 7, o 7 Plus, vem ainda com resistência à água, IP M67. Bem, é por acidentes, caso o seu iPhone caia em algum lugar com água, por exemplo, a piscina, você pode retirar rapidamente e enxugá-lo. Não terá problemas, não recomendamos nem a Apple a você colocar o aparelho na água, só se cair por acidente. Ele consegue ainda resistir alguns respinhos. Bem, o iPhone 7 Plus conta com suas duas câmeras de 12 megapixels, com resolução de 4.608 x 2.592, com abertura de 1.8. Tem estabilização ótica, autofoco, foco por toque e zoom ótico de até 2x. Conta com flash LED com 4 cores, retina, e conta com HDR, localização, detecção facial, detecção de sorriso e a câmera frontal de 7 megapixels. E ele pode, a câmera principal pode ainda fazer vídeos em 4K e 60fps. E tem slow motion, estabilização de vídeo e as opções de câmera frontal faz vídeo em resolução máxima de Full HD 30fps. Bem, saindo um pouco dos números, a câmera do iPhone 7 Plus consegue registrar ótimas fotos. Se você quiser uma câmera que tire ótimas fotos em passeios ou fotos casuais, o iPhone 7 Plus vai suprir bastante suas necessidades. Tem um foco bem rápido mesmo e não vem com tantas opções, apenas câmera lenta, timelapse e opção de vídeo, modo retrato com suas duas câmeras, que é um dos efeitos destaque aqui do iPhone 7 Plus, né? E se sai muito bem esse efeito. E modo panorama e quadrado. Bem, sua câmera frontal consegue registrar ótimas selfies. Tem um bom ângulo de visão para você tirar fotos com seus amigos. E vem também com as mesmas funções de câmera lenta e timelapse. Bem, pessoal, em questão de processamento, o aparelho vem com um chip da Apple, o A10 Fusion com quad-core, sendo quatro núcleos de 2.2 GHz, 64 bits com 3 GB de RAM e memória máxima de até 256 GB. Tem a versão de 64, 128 e até 256 GB. Não tem memória expansível, como todos os iPhones não têm. Aceita cartão de memória, ele não aceita. Ele consegue abrir os aplicativos com alta velocidade, como se já estivessem aberto. E ele também consegue executar jogos bem pesados mesmo, sem sofrer suas redes sociais. Então o aparelho vai rodar tudo e é ótimo em processamento. Bem, ele vem ainda com a conectividade de Wi-Fi ABGNAC com Bluetooth 4.2 e USB 2.0 e conta também com NFC, IGPS, AGPS e GLONASS. Ele vem ainda com sensores aceleronômetro, proximidade, giroscópio, bússola, barômetro e impressão digital e microfone de antirruídos. Bem, vamos falar agora da bateria, que se sai bem na versão Plus dos iPhones. Ela conta com uma amperagem de 2.900 mAh, que não é muito em números, mas em uso. Olha, se você usar em uso moderado, você consegue chegar até o final do dia com carga ainda, nos meus usos. Bem, e se você for em modo hard, talvez ele não possa chegar ao final do dia.